Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sente sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz, nos resta o jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhuma Isso requer Se o coração Bater forte Bater forte E ardeu No fogo O hielo Vai queimar Pra você Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre e feliz Céu cheiria na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer Vou nascer de novo Lápis Edifício Téver E ponte Desenhar No seu quadril Meus lábios Beijão Seguros Feito Sinos trilho A infância Terço Terço Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Quando tive passar Fiquei paralisado Tremi até o chão Como um terremoto No Japão Um vento Um tufão Uma batedeira Sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar Largo tudo Se a gente se casar Domingo Na praia No sol No mar Ou num navio A navegar Um avião A decolar Indo sem grata Pra voltar Toda de branco No meu altar Quem vai sorrir Quem vai chorar Quem vai chorar Ave Maria Sei que há Uma história Pra sonhar Pra sonhar O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi erguendo o nosso próprio trem Nossa Jerusalém Nosso mundo Nosso carro O céu Vai e vem Vai E não para nunca mais De tanto não parar a gente chegou lá Do outro lado da montanha onde tudo começou Quando sua voz falou Pra onde você quiser Eu vou Largo tudo Se a gente se casar Domingo Na praia No sol No mar Ou numa vila Navegar Num avião A decolar Indo sem grata Pra voltar Toda de branco No altar Quem vai sorrir Quem vai chorar Ave Maria Sei que há Uma história Pra contar Domingo Na praia No sol No mar Ou numa vila Navegar Num avião A decolar E não sem grata Pra voltar Toda de branco No altar Quem vai sorrir Quem vai chorar Ave Maria Sei que há Uma história Uma história Pra contar Pra contar Pra contar Tchau 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 Tchau